Show de bola hein galera, show de bola, boa noite, bela movimentação da Embraer na data de hoje, batendo 20 reais a Embraer na data de hoje, hoje é dia 10 de junho de 2021, bela movimentação para a Embraer, juntos nós vamos aqui acompanhar agora essa movimentação essa alta de 15% que as ações da Embraer tiveram na data de hoje, preparados? Vamos lá, vamos olhar, ah detalhe tá, esse nosso quadro, essa nossa análise aqui na Embraer, ela vai ser voltada para análise técnica tá bom? A gente pode até abrir sim para ver qual foi o fato relevante que jogou as ações da Embraer nesses 15% para cima tá, mas o foco vai ser responder essa dúvida né, e aí Embraer tem espaço espaço para subir né, para ter mais altas né, espaço para mais alta né, tem espaço para mais altas, vamos responder, vamos acompanhar neste exato momento tá bom? Mas antes peço reforço para vocês, like e também comenta, e aí estão dentro da Embraer, enxergaram também essa oportunidade, buscaram né, ah Lucas eu não estou na Embraer, mas eu estou na Gol, estou na Azul, acredito no setor né, enfim, fique à vontade para conversar conosco, deixando a sua mensagem aí, eu estou nela e estou ganhando aí 130% é nela, parabéns tá, parabéns os alunos aqui do Té Metas também, conseguimos pegar esse belo movimento da Embraer, inclusive falamos né, no Visão Semanal, no Domingão, que possivelmente quando a Embraer batesse ali 20 reais, a gente ia montar algum estudo para ver se a gente ficaria com ela ou não para longo prazo tá, esse estudo que nós vimos na Embraer lá atrás foi mais voltado para, juntando né, sim um pouco da análise técnica, mas também levantando alguns pontos da análise fundamentalista tá, hoje nós vamos simplesmente estudar a movimentação do preço da Embraer, ou seja, análise técnica, fechado? Bora então começar, bom, belo gap de alta né, belo gap de alta aí para as ações da Embraer tá, sobe muito bem as ações né, abre, só para quem está chegando agora também e não sabe né, o que significa um gap de alta tá, gap de alta é quando você tem uma diferença positiva tá, no preço do dia né, do que do pregão anterior para o pregão atual, então gap de alta de ontem para hoje tá, significa que abriu hoje com um movimento superior, bem acima né, do que fechou no dia anterior, tá, gap de alta no gráfico de 15 minutos né, que no candle anterior né, fechou um determinado preço, agora abriu com uma distância, uma diferença relevante ali no gráfico de 15 minutos, isso reflete também gráfico semanal, gráfico né, gráfico mensal e tudo mais, tá bom? Gráfico de 5 minutos, 10 minutos né, apesar que gráfico semanal é difícil você ver gap, porque fecha uma semana, já abre outra, não sei que abra né, na segunda-feira em referência ali a sexta-feira numa diferença ali de preço, tá bom? Mais um exemplo, a Embraer, se eu colocar no gráfico semanal ó, não aparece o gap, olha lá, cadê o gap de hoje ó, cadê o gap de hoje da Embraer? Não, porque eu tô considerando a semana, semana, o candle semanal ele abre na segunda, fecha na sexta, então ele ainda não fechou, e aí você fica ali com esse gap de alta no gráfico de área, ele some o gap de alta no gráfico de área, tá bom? Vamos trazer e vamos estudar. O que a gente teve hoje galera? Belo volume financeiro para o papel, tá? Olha lá, tem fato relevante né, então eu abrindo aqui o grande destaque nessa quinta-feira, as ações da Embraer né, a companhia confirmou a notícia né, da Bloomberg, de que está em negociação a fusão com a Even Urban, tá? Even Urban, tá bom? São unidade de veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, tá? Com a Zanich, tá? Então ou seja, fatos relevantes impulsionaram as ações da Embraer na data de hoje. Vamos olhar o gráfico então, o que a gente tem galera? Gráfico diário dela, recentemente né, ela simplesmente vem subindo, tá? Fazendo uma bela movimentação, a gente pode até trazer esse canal de alta aqui para a Embraer, tá? A gente traz esse canal de alta para a Embraer, ó, com alguns toques, um, dois, três, quatro toques aqui para ela, tá? Na parte de baixo, dois toques principais na parte de cima e eu vejo ali podendo ser, é um ponto ali para ela ir buscar, a gente pode até descer um pouquinho aqui né, para pegar mais esse topo aqui ó, mas assim né, a gente tem esse cenário aqui para as ações da Embraer né, ó, 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 tá? Mais ações da Embraer, ou seja, ela está bem próxima do topo, é, da linha superior desse canal de alta, bela movimentação, média móvel de 8 a de 20 vai andando junto com o papel, média móvel de 72 também vai andando junto com o papel, bela movimentação aqui da Embraer recente, porém, porém, a gente olha lá atrás né, olha onde a gente está tocando hoje ó galera, olha onde a gente está tocando hoje, num preço ali tá, que seria o patamar de 2020, tá vendo lá ó, março de 2020, vocês conseguem ver minha tela né, por inteiro né, ó lá, consegue? Está aqui embaixo tá ó, olha lá, março de 2020, o que aconteceu em março de 2020 galera? Foi ali o boom da bolsa né, foi a pancada para baixo, foi o mercado acordando né, e o mercado ficando com medo de todas as consequências que a gente poderia ter ali em reflexo do que nós passamos lá no ano passado, para evitar algumas palavras, para evitar a strike aqui do YouTube, tá bom? A gente sabe muito bem o que aconteceu e ainda vem acontecendo em 2020, 2021, algo que mudou, algo que mudou toda a nossa vida aí tá? Então, o mercado naquela época né, deu aquela chacoalhada e nós tivemos aí a Embraer tomando essa pancada para baixo, olha lá, e ela volta agora e ela fecha esse movimento, ela vem buscar um topo importantíssimo, R$19,90 ali vai né, R$19,90, R$20, tá? Agora a gente começa a distanciar um pouco mais o gráfico diário, para entender essa região que a Embraer está tocando né, Por que? A gente tem próximos topos Lucas? Temos né, ó, aqui tá mais um, depois tem esse topinho aqui na casa de R$26,00, tá? Mas, eu vou dar destaque a esse canal de alta da Embraer, nós temos um baita de um gap de alta, e o papel próximo dessa linha superior do canal de alta, também tocando esse topo lá atrás, no pré-crash de 2020, tá? Então nós podemos ter aqui, na minha visão, uma correção para ela, sabe um papel que fez uma movimentação igual né? HGTX ó, olha lá, tá vendo ó, sai ali os fatos relevantes né, abre com gap passo de alta, mantém força compradora, por quê? Porque não deixa o papel cair, outro fato relevante, outro gap de alta do papel, mantém força compradora, mantendo aí o papel andando de lado, e aí volta a seguir a sua tendência, tá? Volta a seguir a sua tendência. Pela força da Embraer, pelo volume da Embraer, pelo candle atual né, se a gente colocar os 15 minutos, a gente pode até ver que os vendedores tentaram né, o primeiro candle volátil, o segundo volátil, e aí acaba perdendo força, vai ficando mais de maneira lateralizada, com força compradora, tá? Eu vejo aí que, ela tá sim testando uma região de preço importante, duas né, linha superior do canal, e a região do topo anterior, porém, eu acredito mais numa correção lateralizada pra ela, ou até né galera, uma breve queda aqui, pra deixar essa média móvel de 8, a média móvel de 20 chegar, pra ela continuar o seu canal de alta, tá? Então graficamente falando, tem espaço pra Embraer subir mais? Tem, mas eu não descartaria correção pra ela. Eu acho que com o candle de hoje, fechamento de gap, eu descartaria. Descartaria. A não ser que amanhã entre força vendedora, e ela perde aí, tá? A mínima aqui desse candle, ou seja, ela perder esses R$19. Se a Embraer amanhã perder esses R$19, ativar a mínima do candle de hoje, aí sim a gente pode trabalhar com o papel abrindo pra fechar gap, tá? Pra voltar pra região aí da casa lá dos R$17,50 mais ou menos, tá bom? Mas enquanto isso, pelo candle de hoje, eu vejo força compradora podendo manter aí a Embraer agora nessa região de preço, testando essa região de preço, uma região importante, topo lá de 2020, tá? Esse topo né, do pré, vamos lá lá né, o pré, pré março de 2020, então talvez a Embraer possa aqui ficar de lado, e fazer um rompimento pra cima, abrir espaço pra mais altas pra empresa, tá? Essa é a minha visão, cenário altíssimo aqui pra ela, olha o volume pra ela hoje galera, olha o volume, ela tem média né, ela tem média a negociar 200 milhões, hoje negociou 700 né, 200 porque já tá contando de hoje né, então olha lá, média vai, 150 milhões, hoje negociou perto de 700 milhões, sensacional, sensacional, tá? Outros indicadores pra ela né, o OBV apontando pra cima, cima né, o IFR chegando num patamar de sobrecomprado né, a gente tem a tendência dela também, o MACD apontando pra cima, enfim, o papel tá todo na minha visão, todo desenhado para seguir com força compradora, tocando regiões importantes que podem sim trazer ali uma, dar uma descansada, mas ainda com viés autista. Gostaram? Eu quis aqui brevemente trazer essa visão da Embraer, que faz essa bela movimentação na data de hoje, espero que você tenha assistido também ao nosso vídeo, se não tá, eu vou deixar aí pra vocês depois, no link na descrição, espero que você tenha assistido esse nosso vídeo aqui embaixo, minha compra pra 2021, feito lá 3 meses atrás né, feito 15 de fevereiro, não sei por que tá marcando 3 aqui, mas enfim, foi praticamente 4 meses atrás tá, olha lá, 15 de fevereiro, qual que é a data? Não tá aparecendo a data agora pra mim aqui, mas foi feita dia 15 de fevereiro, esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e também assistido esse aqui, tá? Assiste lá que você vai entender. Tá bom galera, fiquem bem então amanhã, tem as lives, te convido também pra deixar esse like, e comentar comigo, e aí, qual é a sua visão aí para a Embraer, o que você enxerga pra ela, tem na carteira ou não tem na carteira, também tá de ouro nessa, nesse ponto mais fundamentalista, menos gráfico, ou também a composição dos dois, como a gente vem fazendo, tá? Sem falar, voltou outro ponto galera, temos uma ordem grande né, uma região grande de resistência, que seria os 20 reais, tá? Olha, uma região interessante, pra gente ver se o mercado vai romper essa região amanhã, e ganhar os 20 reais, tá bom? Muitas ordens aqui nos 20 reais, vamos acompanhar amanhã, não esquece do like, se inscreva no canal, pra fazer parte aqui, do nosso trabalho, e acompanhar todo o nosso trabalho, obrigado, tchau, tchau, até mais, até amanhã né, na live de abertura, a gente acompanha a Embraer novamente, pra ver como é que ela vai abrir amanhã né, que ela vai abrir amanhã, tchau, 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 tchau,